Sabotagem 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 Ah, mais nativa Grupo em Sul Ciente estão Vários amigos meus Ninguém é teu Crê em Deus Tanta princesa e o preveu Mandando som Após o bumbo Agora que estou Atravessar fronteiras Vou fazendo roll Rap, samba, roll Tipo naquela De que nada quero Bom ser um preto, madrelo Mas adivinha o que eu quero Quero bem mais Eu quero é mais Eu quero a paz pelo inferno Tá esperto a céu aberto O inferno Um esperto que mete o ferro No gesto A céu aberto e inquieto Sabe incorreto? Eu vi Não sei se é certo Do crime Um mérito então Fique certo Pra não servir de objeto Mas na humildade Sem certo O cató trocou Vários secos Sobido, macho, bugê Já catarreto Cris e Beto Pelo jornal foi coberto O da cena comentou De ciclo excreto Acendo o duelo Pra rota o inseto Foi esmagado A céu aberto Só sua mãe ouviu Dois tiros de fusil Sentiu seus perros Sua família O Beto deixou Uma Brasília E um carro chevete Sua mina amagoada Gravidade um pivete Quem caiu Se apressou No mundo do vício Ficou pro vício Vai, indício O vício propício Maloca um precipício Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute, pare Bom rap não pare Deixe, compadre Não vale Seu sabotagem No vício Vai, indício O vício propício Maloca um precipício Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute, pare Bom rap não pare Deixe, sai covarde Tras margens Seu sabotagem Na humildade do som Saldeiro, leblão Tipo canão Não só quanto rap Ladrão Levada de fé, sangue, bom O som que não pare Bom rap é verdade É só distração É som que não pare Bom rap é só arte Esse é meu dom De longe a metrage Paulista, cidade Playboy tem motismo Também vaidade Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute, pare Bom rap não pare Deixe, sai covarde Nas margens Seu sabotagem I don't you know No, my money's like me Se ligou, jão Convictei Já sei Não sou tão triste Considerei bem Respeitei Sim, sim Consegui I don't you know I like you don't please Eu quero é mais Eu corro atrás Eu sei Sim, consegui Honrar meu nome Enfim Pra não chorar Já sei Nem cinco sexo Era filho de sexo Agora que estou Ricas de estratégia É o leão do mesmo Eu peço É tipo assim Insecto Massacre Eu já Tejo O rap invade o som É sabotagem Maldade Chega de invade Tramagem Diretoria Pipoca de Seu sabotagem Mandarim Do Brooklyn Suf E que fim Lembra o rubão I don't know My money's like me Com uma maleta Derramando dólares No, blue clean Na fé sonhei Sonhei Não sei como eu sonhava assim Enfim Cantei Fumei Mas fui mais fé Que Zé Paul Vim Ai, John Ao meu retor Canão Brooklyn Suf Boqueirão Morumbi Mangue Enfim O proceder vale um brinde Tipo Família É o potencial Rap em root Bom preto No som Responde nas ruas Conclusão Morfida Derruba nas ruas Quem disse papá Te ajuda Na sol De última classe É nóis Levada Segura Mensagem Que ativa A rua É nóis É a lei Das ruas Que ativa Meu tivo Auxílio E gajuca Sim Bom preto Ma velha Eu quero a paz Pelo mistério Eu quero é mais Quero ter mais Eu quero a paz Que me quero Aracnídeo Jogado sempre no lixo Escute Pare Bom rap Não pare Deixe Cumpade Não vaze Sou sabotagem Vai Um vício Um vício Proficio Coloca um precipício Aracnídeo Jogado sempre no lixo Escute Pare Bom rap Não pare Deixe Covarde Nas margens Sou sabotagem Minha 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 Minha